O novo funcionalismo latino-americano é resistência. E nesse momento, a gente precisa ampliar nossas forças de resistência. Então, tratar disso significa identificar os desafios, os desafios que já nos atravessam e os desafios que estão anunciados. Mas significa principalmente definir caminhos, definir formas, definir como que vamos enfrentar, como que nós vamos ampliar nossa resistência para enfrentar esse tempo que se mostra um tempo complexo, um tempo de negação de direitos, um tempo em que as conquistas constitucionais que nem se efetivaram, elas correm o risco, inclusive, de deixar de ser uma conquista constitucional. Então, a gente precisa tanto elaborar melhor a nossa estratégia de resistência, quanto a gente precisa elaborar outras estratégias para enfrentar esse tempo que a gente nunca enfrentou. O tempo em que o Brasil esteve mais próximo da ideia de fascismo foi no governo Getúlio Vargas. E aquilo era uma ideia de governo, não era fascismo social. O que nós estamos vivendo já está colocado na sociedade, que é a intolerância cotidiana. São as ameaças, as pessoas dizendo que você não pode ser quem você é a partir do dia 1º de janeiro. Isso, nós no Brasil não temos experiência, embora tenhamos um legado enorme de escravidão, mas nós não temos experiência de, em tempos democráticos, em tempos de garantias de direito, a gente enfrentar esse tipo de situação. Provavelmente, a gente precisa, inclusive, beber na fonte da resistência contra a escravidão, que era uma resistência exatamente por serem aquelas pessoas quem elas eram. Então, acho que esse evento aqui é um evento que traz essa grande oportunidade de elaborarmos novas estratégias de resistência e de enfrentamento em defesa da nossa Constituição, em defesa dos direitos e garantias que estão lá na nossa Constituição Federal de 1988. Olha, a cidade de Goiás, ela tem essa ambiguidade. Ela tanto expressa uma memória, a memória da escravidão, a memória da violência contra o povo negro, a memória da violência contra o povo indígena, mas é também um lugar da resistência. É a terra de Dom Tomás Balduino, que fez a resistência na luta pela terra. Então, ser aqui, eu acho que é exatamente o lugar para a gente beber nessa fonte de resistência e que é possível resistir, mesmo quando você tem todas as condições que parecem que negam que é possível resistir. Eu acho que essa nossa estada aqui é para nos deitarmos no berço da resistência e depois lutarmos de pé por nossos direitos, como nos disse Dom Tomás Balduino. Sem contar que é uma cidade muito linda, é uma cidade que nos oportuniza pensar outra dimensão de vida, pensar que a vida não precisa ser aquela coisa acelerada, excessivamente consumista dos grandes centros, que nos oportuniza pensar na nossa própria vida. Eu acho que esses quatro dias aqui vão nos ajudar a refletir sobre os nossos sonhos, as nossas utopias, os nossos desejos, enquanto nos fortalecemos com a força vital da resistência do povo aqui da cidade de Goiás. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí